Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Fredson e nesse vídeo daremos continuidade ao Teorema de Thales, beleza? Essa é a nossa terceira aula sobre o assunto. Então vem comigo. Pessoal, hoje iremos tratar do Teorema da Bicetriz Interna de um Triângulo, certo? Então só para você relembrar aqui, a Bicetriz é um segmento de reta que ela divide o ângulo em dois ângulos de mesma medida, certo? Então se eu tenho um ângulo de 60 graus e eu traço a Bicetriz desse ângulo, eu vou ter dois ângulos de 30, beleza? Então vamos aqui à definição do Teorema. Então pessoal, a Bicetriz Interna de um Triângulo, ela determina sobre o lado oposto certo? Então se a Bicetriz aqui é o segmento AS, supondo que AS é a Bicetriz do ângulo A, certo? Então ele divide esse ângulo em dois ângulos iguais de mesma medida, então esse segmento aqui sobre o lado oposto, que é BC, vai determinar segmentos proporcionais aos lados que formam o ângulo A, que quem são os lados? AB e AC. Então pessoal, tentando traduzir para vocês, então o que esse Teorema está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que a razão de AB, AB, certo? A razão de AB para BS é igual à razão de AC para SC, certo? E aí pessoal, a gente ainda pode tirar outra conclusão daqui, certo? Você pode anunciar isso aqui de outra forma também, certo? Eu fiz a razão do lado para o segmento, certo? Eu posso também fazer do lado lado para o lado e dos segmentos para os segmentos, assim ó, eu posso fazer a razão AB para AC, certo? Isso daqui vai ser igual a quem? ABS para SC, tranquilo? Então, quer dizer professor que eu posso usar qualquer uma das razões, com certeza, você pode usar qualquer uma das duas, tranquilo? Então aqui ó, vou deixar aqui para vocês, esse é o nosso Teorema da Bicetriz Interna de um Triângulo, então você pode usar qualquer uma das proporções aqui que a gente escreveu aqui, beleza? Então pessoal, antes de darmos continuidade a esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos, beleza? Então vamos lá! Pessoal, aqui eu tenho um exercício, ó, para a gente colocar isso aqui em prática. Ele disse que BD é a Bicetriz do ângulo B, então ó, vamos identificar aqui o ângulo B, ó, isso aqui é a Bicetriz, ó, BD é a Bicetriz. Então pessoal, a gente pode fazer o seguinte, se é a Bicetriz, esses segmentos aqui, ó, do lado oposto, são proporcionais aos lados que formam o ângulo B, certo? E aí os lados que formam o ângulo B, ó, é igual a 6 e igual a x. Então eu posso escrever da seguinte maneira, eu posso fazer, ó, 6 para x, 6 está para x, assim como x está para 4, beleza? E aí, como é uma proporção, a gente multiplica os meios pelos extremos, x vezes x, x ao quadrado, 6 vezes 4, 24. E aí aqui eu vou ter a raiz quadrada de 24. A raiz quadrada de 24, pessoal, eu posso escrever assim, ó, 24 é 4 vezes 6 e 4 é 2 ao quadrado, então eu deixo aqui o 6 dentro da raiz, e aqui o meu x vai ser, ó, botando 2 aqui para fora, vai ser 2 raiz de, 2 raiz de 6. Então a nossa medida aqui, x é igual a 2 raiz de 6. Agora, pessoal, eu vou fazer com a outra proporção, certo? Então eu posso também escrever, é, de outra forma e encontrar o mesmo resultado, ó. Por exemplo, eu fiz, aí eu posso fazer a razão para os lados que formam o ângulo B, certo? Que é 6 e x, eu posso escrever assim, ó, 6 está para x, assim como x está para 4. É o que que eu vou fazer aqui, ó, multiplicar os meios pelos extremos. x vezes x dá x ao quadrado, 6 vezes 4 é 24. E aí se repetiu aqui, ó, aí fatorando aqui o 24 é 2 ao quadrado vezes 6, tirando 2 da raiz vai ficar 2 raiz de 6. O mesmo valor, beleza, pessoal? Então o nosso valor de x aqui, ó, é 2 raiz de 6. Ah, professor, estou começando a entender. O senhor poderia fazer mais um exercício para que a gente possa entender realmente esse teorema? Beleza? Então eu vou apagar aqui o quadro e volto com mais duas questõezinhas para a gente fechar esse vídeo. Beleza? Apaguei o quadro, então vamos continuar aqui. Pessoal, ó, mais um exercício aqui para a gente aplicar o teorema da bissetriz interna, ó. Eu tenho aqui que o AD é a bissetriz do ângulo A. Então, ó, você sabe que o lado oposto e os segmentos são proporcionais aos lados do ângulo A, certo? Ou seja, 2 é proporcional a 4 e x é proporcional a 10. Então você pode montar essa proporção da seguinte forma. Você pode dizer que 4 está para 2, assim como 10 está para x. E aí, ó, como é que vai ficar? Você pode multiplicar aqui, ó, 4 vezes x vai ficar 4x. 2 vezes 10, isso aqui é igual a 20. Então x é igual a 20 sobre 4. E aí o x, certo? O valor que a gente estava procurando é igual a 5. Beleza, pessoal? Então, ó, bem tranquilo aqui para vocês. Vamos fazer mais um aqui, ó. Eu tenho aqui, da mesma forma que o lado AC, ó, BP, é a bissetriz de P, certo? Então esses segmentos aqui, ó, do lado oposto, são proporcionais aos lados que formam o ângulo B. Então, ó, x está para 2. E 4 está para 3,2. 4 está para 3,2. Aí multiplicando aqui eu vou ter, ó, x vezes 3,2. Eu vou ter 3,2x igual 2 vezes 4. Isso aqui é igual a 8. Então x é igual a 8 dividido por 3,2. E fazendo essa divisão aqui, pessoal, de 8, ó, vamos fazer bem aqui, ó. 8 dividido por 3,2. O que a gente faz, ó, desse tipo de divisão? Você tira a vírgula e acrescenta um zero aqui, ó. Aí você vai ter 80 dividido por 3,2. Isso aqui vai dar 2, certo? 2 vezes 32, 64. Para 80, isso aqui dá 16. Aí para continuar a divisão, o que a gente faz? Coloca uma vírgula aqui e acrescenta um zero aqui, ó. E aí vai ficar 160 dividido por 32. Isso aqui é igual a 5. 5 vezes 32. Olha só o que vai dar. 160. E sobrou o quê? Nada. Então o meu x aqui, ó, é 2,5, pessoal. Beleza? Tranquilos? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. E nos vemos na próxima aula. Tchau! 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 Obrigado.